Oi, oi Infantil 4, tudo bem? Prontos para a segunda aula dessa segunda-feira? Sim, muito bem, então espero que vocês aproveitem bastante, fica até o finalzinho comigo, tá bom? É importantíssimo, vamos lá? Vamos para a nossa acolhida do dia? Sim, vamos para a nossa acolhida. É muito bom nos alegrar. Cante comigo! Imitando os animais Imitando Imitando a aranha Imitando os animais Imitando Imitando um coelhinho Imitando os animais Imitando Imitando o leão Imitando 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 a aranha Imitando os animais Imitando os animais Imitando Imitando a aranha Imitando o que você quiser. Olha! Que legal, né? A música da imitação dos animais. Isso mesmo. Certo? Vamos lá, vamos acompanhar os slides. Vou compartilhar com vocês, certo? Os slides da nossa videoaula de hoje. De inglês, certo? Muito bem. Deixa eu aumentar aqui. Videoaula de inglês, meus amores. Hoje é dia 26 de abril. Nossa turquinha, animada, linda e colorida. Infantil 4, professora de cheirada. Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro conteúdo que nós aprendemos em inglês foi as colors. Isso. Lembra que toda aula de inglês é te dar aquela revisada. Desde o começo até o presente momento. Tá certo? Então, é bom para você ir treinando aí do outro lado. Combinado? Então, vamos lá ver algumas colors. E nós aprendemos? Vamos sim, tia. Então, vamos lá. Aprendendo. Seis cores, tá certo? Isso. E a tia também apresentou algumas cores, não é mais? Porque eu sei que você sabe. E você é muito inteligente, tá bom? Então, vamos lá. Seis cores. Então, tem seis balões. Vamos falar junto com a tia? Do primeiro até o último. Quais são as cores que estão aí? A sequência das cores dos balões? Vamos lá? Um, dois, três e já. Yellow. Pink. Red. Blue. Green. Orange. Mais uma vez. Vamos lá. Yellow. Pink. Red. Blue. Green. Orange. Very good. Muito bem. Very good. Muito bem. Nós também aprendemos os numbers. Isso. Os numerais. Aprendemos a contar de um até dez. Vocês lembram? Vamos lá. Passo a passo. Vamos relembrar e vamos, ó. Falando, tá ok? É muito importante. Vamos lá. Número um. Como falamos? Número um em inglês. One. Repeat. 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 One. Isso mesmo. One. Dois. Two. Repeat. Três. 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 Como é três? Três. Quatro. Four. Quatro é? Four. Cinco. Cinco. Five. Cinco. Five. Very good. Seis. 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 Sete. Seis. Sete. Seis. Oito. Eis. Oito. Eis. Nove. 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 E o último numeral. Numeral. Dez. Tio, como é dez em inglês? Tempo. Dez é? Tempo. Isso mesmo. Outro conteúdo, além das corals, além dos numbers, foram os animais. Esqueci. Isso. Nós estamos em aprendendo alguns animais. Ok? Você está gostando de aprender os nomes dos animais? Sim. É tão divertido, não é verdade? Vamos lá. Começamos pelos animais que podem estar perto de nós, os animais domésticos, certo? Então, aí. Que bichinho é esse aí que está aparecendo no seu visor? Um cachorro. Você pode me dizer para mim como nós chamamos o cachorro em inglês? Dog. Isso mais uma vez. Dog. 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 Né? Vem cá, menino. Dog. Dog. Ok? Também podemos ter um gatinho perto de nós, juntinho conosco, né? Para nos cuidar, porém? Como que nós falamos gato em inglês? Vocês sabem? Gato é cat. Isso mesmo. Gato é cat. Very good. Cat. Niau, niau. Cat. Niau, niau. Aprendemos também e podemos também ter um... 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 Um peixinho. Né? Como um animal de estimação, como o nosso pet. Então, vamos lá. Um peixinho. Como que eu posso falar peixe? Pêixe. Isso. Como é peixe? Pêixe. Pêixe. O peixe. É o peixe. Que podemos colocar no aquário e trazer para a nossa perda residência, né? E cuidar bem dele também. Em seguida, após os animais domésticos, nós estamos agora no momento de aprender alguns animais da fazenda. Fazenda. A gente colocou a música inicial, nossa corrida. Aqui na fazenda, vamos imitar andar com bichinhos, vem com a gente cantar, certo? Então, a fazenda é um ambiente tão agradável, um ar fresco, animais maravilhosos, né? Então, vamos lá. Se você não fizer ainda, se você não fizer ainda a oportunidade de aprender uma fazenda, um bichinho, uma chácara, certo? Fica aí a ideia, tá? Se quando possível você está andando em contato com a natureza, com a natureza, com os animais maravilhosos. Vamos lá? Vamos relembrar os primeiros animais da fazenda que nós aprendemos. E hoje nós vamos aprender mais uma coisa, ok? A primeira foi a Kel. Isso. Quem é? Kel. A vaca. Muito bem. A vaca, né? Vem, 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 vem. Depois dá, ó, o leite cresceu. Também se formasse uma carne dele. Ó, né? Já pensou naquele churrasco? É, né? Dá uma dorzinha no coração quando vê, né? A vacinha, ele sabe que aquela carne gostosa que nós nos alimentamos, vem da bichinha. Mas é necessário, né? Nós precisamos nos alimentar dessa proteína. Mas a vacinha, a Kel, nos ajuda bastante. Nos fornece o leite, nos fornece a carne. Kel é vaca. Nós também temos o cavalo. Tia, como que eu falo cavalo? Horse. Isso mais uma vez? Horse. Ok. E o cavalo é o horse. Bata, Kel. Cavalo. Horse. Porquinho. Boi, boi. Como nós falamos porquinho? Você já sabe porco, aliás, né? Porco é pig. Isso. Porco é pig. Isso. Lembra da famosa família pig, né? Sim, salomim. E hoje, tia? Hoje nós vamos aprender mais dois animazinhos da fazenda. Vamos prestar atenção na pronúncia? Hum? Sim. Esse animalzinho aí que está aparecendo no seu visor agora. Você reconhece? Sim. É a ovelha. Muito bem. Kel e Gute. A ovelha é a XI. Isso. A ovelha é a XI. Isso. XI. Olha. Como é que nós vamos chamar a ovelha? XI. 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 Certo? Então, a ovelha é a XI. Ok? Muito bem. Que lindinha. Que fofinha. E também vamos aprender hoje pato. Ok? Pato é duck. Isso. Mais uma vez. Pato é duck. Duck. Lembra do Pato Donald? Vocês já assistiram o desenho do Pato Donald? Muito bem. É o duck. Isso. Então, hoje nós aprendemos. Ovelha, XI. Ok? Ovelha, XI. Isso. E pato, duck. Pato, duck. Ok? Então, completamos ao todo cinco animais da fazenda. Kel, vaca. Cavalo, horse. Porco, pi. Ovelha, XI. Pato, duck. Ok? Mas vá treinando e nós vamos sempre revisando para você lembrar de tudo. As atividades de inglês, que os alunos é natural, tá certo? Sempre disponível na secretaria da nossa escola e também nas agendas online de vocês, que os queridos alunos. Vamos lá. Tem o cabeçalho ali, ó, que eu tô clicando. Nós já podemos iniciar o trabalho de vocês, né? No caso, eu sempre tô orientando para vocês já irem pegando a milagre e ir fazendo pelo menos o primeiro nomezinho ali no cabeçalho, tá certo? Dessa orientação adivinha da mamãe, para mostrar aquela fichinha, tá bom? Uma fichinha que a cidade preparou, para você ir fazendo esse acompanhamento, tá bom? Aí você vai olhando na fichinha, a letrinha e vai reproduzindo ali na linha onde tem aluno, ok? Ai, tia, eu não consegui, não, não é certo. Não tem problema. Aí sim, papai, mamãe, o responsável pode colocar o seu nome. Mas não custa nada você tentar, quem sabe? Pensamento positivo, ó, você vai conseguir sim, tá bom? E lá na nossa escola nós estamos preparando esse trabalho também, treinando bastante para você, ó, ficar beleza. Querida criança, no quadro abaixo aparecem alguns animais da fazenda. Então, faça o que se pede. Tô, tia colocou aí, ó, o quadro, o quadro animais. Um, dois, três, quatro. E tem um fazendeiro ali do lado, ó, pronto, para cuidar das suas plantações. E dos seus animais. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Identifique e circule a Xi. Quem é a Xi? Vocês lembram que nós aprendemos hoje? Será que a Xi é a vaca? É o porco? É o pato? Ou é a ovelha? Certo? Então, depois que você procurar a Xi, você vai circulá-la, ok? Certo? Muito bem. E depois tem assim, marque um X no Dan. Ah, é fácil, né? Tanto a Xi como o Dan que foram mostrados na videoaula de hoje. De hoje. Então, vamos lá. Xi, você vai circular a Xi, né? Fazer até o rodinho bem bonito, né? Capricho no fechamento da rodinha, do círculo. E depois você vai marcar um Xi no Dan. Quem é o Dan? Também está bem fácil. Aí você vai ver se o Dan é a vaca, se o Dan é o porco, se é a ovelha ou se é o pato. Ok? Muito bem. Xi, eu posso virar o fazendeiro que está aqui do lado? Aí a gente vai ficar muito feliz que eu quiser ter colorido bacana, certo? E aí embaixo você botou. É preciso semear o bem. Lembre-se, crianças. Vocês são o futuro da nossa nação. Vamos sempre praticar o bem. Fazer o bem se mudar bem. Combinado? Faça o que é certo, faça o que é bom. Segunda questão vem assim. Agora siga a legenda e pinte apenas a quantidade solicitada. Então, aí tem uma foto mais ampla da fazenda, onde tem uma quantidade maior dos animais, certo? Então, primeiro a tia colocou assim na legenda, ó. Two ducks. Two. Lembra como é two? Two é um numeral em inglês que representa o número dois. Então, two é dois. Você vai procurar dois ducks. Dois patos. Isso. Então, você vai procurar aí onde tem os patos reunidos. Então, você vai pintar apenas dois ducks. Dois patos. Que cor, tia? Yellow. Qual é a cor yellow? Com certeza você sabe, né? Então, você vai pegar no seu estúdio o lápis yellow e vai pintar two, dois patos. Dois ducks. Só dois. Depois, você vai mudar a cor, vai pegar o lápis pink. Qual é a cor pink? Você sabe também, né? Então, pega o lápis pink e agora você vai pintar one. One. Uma. Uma. X. Uma. X. Certo? Então, aí tem um grupo de X, né? De X. Aí você vai pintar apenas uma, ok? Um monte. Que cor pink. Certo? Tia, os outros animais precisam pintar? Não. Só esses animais que nós precisamos na habitual aula de hoje. Que é a X. Ovelha. E o Ducky. Que é o pato. Combinado? Embaixo a tia colocou. Que escolheu. Beijos pra você. Certo? E aqui a tia tá colocando essa mensagem final, ó. Tem três corações assim, ó. Primeiro, adoro você. Você é especial. Beijinhos no seu coração. Ok? Agora eu vou ficar aqui, tamanho maior, tamanho natural, pra me despedir. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá bom? E eu aguardo vocês nas nossas próximas videoaulas, tá bom? Um forte beijo, um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau.